Estou habituada a ter um homem que fica dormindo fora de casa. Eu acho que vai ser melhor para os dois mesmo. Então quer dizer que ficaste no estúdio até essa hora. Eu estou falando contigo. Eu pergunto que estás aonde porque tu nem ligas para mim. Não ligo para ti? Não. Hoje, por exemplo, há quanto tempo? Quando eu ligo, eu estou no estúdio. Quando eu ligo, estou com o seu amigo. Não, mas espera. Há quanto tempo? Não, estou-te a perguntar. Ligaste para o número ou não? Olha para mim que eu estou falando contigo. Não, não dormiste em casa. Eu falo de manhã e já não estavas. Estou falando contigo. Domingo nós. Onde estavas ontem à noite? Vou, 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 vou. É assim, você me fala. Mas me diz o quê? Justifica-te. Diz-me onde é que estavas ontem à noite, com quem estavas. Já é muita coisa. Já pensaste que às vezes eu posso ficar cansada? Olha, quem está cansada a pessoa é amiga. Eu estou... Quando tu vai? Estou cansado. Estou cansado disso. Nós brigamos toda hora Por tudo e por nada Estou cansado, vou-me embora Já não estás apaixonada Andas arrependida E se soubesse, não Não me aceitarias. Não me aceitaria. E se soubesse. E se soubesse.